Os meninos estão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Mentira. Legal. A mãe de Sonaria vem. Essa é a primeira parte da história. Bacana, mas... E daí? E daí? Porque a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, parra, mais do mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parada é a seguinte. Você vai ter que fingir que é marido da Sonaria. O quê? Meu Deus do céu. Querida, meu amor, nada contra, sabe? Eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Amiga, querida, mas nem que a vaca tussa. Aí também? Não, poxa. A vaca tossiu. Não, não, gente, não. Não, sério mesmo. Não, aqui, Maicon, sério, sério. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu posso te dar aqueles tons de maquiagem com 235 cores, 3D, glitter. Ô, filha, filha, ei, ei, sapatona. Olha aqui, tá bom, mamãe? A maquiagem com 257 glitens, eu tô usando pó, pó de gesso. Ai, tá chiquinho agora. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores? Isso, gosto de uma paletona. Gosto. Ah, gosto. E de todos os tons. É sem preconceito, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou. Gente, calma aí. Mas eu só vou avisando de antemão a família, tá? Eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né? Porque pra conseguir isso é só tu fé, né? É verdade. Agora, ó, vocês têm que estar bem ensaiadinhos, hein? Pra ficar tudo, olha, na pontinha da linha. Gente, então, vamos pensar no cardápio. O que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né? Não, mas bacalhau não. Eu prefiro peru. Não, também prefiro. Ai, porra, para de andar. Apertar não vai no banheiro, porra. Olha, a sogra vai chegar antes. Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com que a sonora aprendeu a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? O que é isso, brother? Pra que sequência? Masculinidade. Meu Deus do céu, Maico! Se tu não fosse meu irmão, eu te pegar a rua. E olha o milho, tá amarrado. Meu Deus do céu, parece que tá incorporado. Ô, Maico, vai, desfila com a mamãe. Desfila com a mamãe, vai! Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nércio da Capitiga! Ai, que oportunidade de te ver, macho! Que oportunidade! Olha, eu tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe. É verdade. O Maico de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maico, ele fazia todas as brincadeiras. Ele gostava. É. As brincadeiras todas as fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau de sebo, pau de sebo. Eu ia gostar, tá. Deixa eu te falar, não tá legal, não, brother. Tem que ter mais masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus, Marraia, eu tô dando tudo. Eu fui fazendo com o meu trabalho dia todo, Marraia. Cara, tu tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, cara. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui. O que é que é que é? Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande, Marraia, tá natural? Cuspiu e foi. Brother. Nossa. Não tem jeito. Olha só, deixa eu parar, gente. Não dá, não. Irmão, que desafio, hein? Ai, que... Desafio, eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí quando chegou a noite eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi, e foi. Maral, isso não vai dar certo, não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não tô com paciência hoje. Nossa, isso do nada perdeu a paciência? Do nada era grita. É, não sei, cara, não sei. Você deu um estacionário. O que é isso? O que é isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso, filho. Mas tu me conhece, né, garota? Tu me conhece. Eu conheço. Olha aqui, cadê a franga assada com batata doce lá da tua mulher? Foi pegar a mãe dela lá. A mãe dela é toda chique, nunca subiu uma comunidade, precisa de ajuda, né? Mas daí são as piores, hein? Que elas não sabem a comunidade, mas adoram descer um barraco. Aqui, dá pra vocês me ajudarem aqui? Vocês colaborarem com isso aqui? Olha aqui, querida. Não se ajuda. Não é plural, não, tá? Fala com eles. Porque acho que eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Não preciso mudar nada. Muda só a cara. Olha aí. O dicionário acabou de falar que estão por perto já. Tô sentindo o cheiro de galinha velha. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha alguma coisa. Nossa, de gravatinho. Que delicinha, hein, colega? Olha aqui, deixa eu te falar. Aí eu fui e botei a chuva pra dormir. Ah, sim. Me fala como é que você bota a sua chuva pra dormir? Não, minha chuva tá acordada. Quem tá dormindo é a chuvaquira, minha filha, entendeu? Como é que tá aqui com a minha sogrona? Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Toma essa aqui, toma essa aqui. Mas já bebi quase esse inteiro, mas... Não, esse é o outro pra dormir. Eita, vai chaparro. Hum, mas que delícia. Que brinque é esse? Esse é o... Esse daí é vinho de garrafão. Hã? Vinho de garrafão, só cuidar que você dá uma dor de cabeça da porra e pega filha, hein? Eu já peguei dois. Tomei-lhe uma garrafada. Olha, gente, não se preocupa que daqui a pouco vai ser servida a comida. É, aí vai ser o empadão imperial, tá? Ai, é, pelo amor de Deus, esquece o empadão, não tem mais empadão, esquece o empadão. O império caiu. É... Vai ser churrasco, vou botar a carne no espeto. Não, no espeto não. Tu não tem, porra, vai ser na grelha. Você vai fazer isso comigo? Que pitoresco. Carne é proteína, maravilhoso, mamãe. É... Mais uma doze aqui pra sogrona aqui, ó. Pois eu não terminei esse aí. É, velho. Isso, isso. Eita, vai, vai. É... Eita, dá uma comer, olha aqui. Bebe minha fruta à vontade, de quem tiver à vontade. Aqui é a fartura. Michael! Ai, garoto! Jackson! Michael Jackson! Eu amo Michael Jackson! Gente, acabou, ó. Chega. Acabou, eu vou explicar, eu vou fazer a revelação. Eu sou o Michael Mahoney Jackson, querida. Não tem nada de Juninho aqui. Eu tô cansada! Eu tô cansada desse teatro de viver isso. Eu quero viver o meu amor. Meu amor. Eu também tô de saco cheio disso. Desculpa, senhora. Saco cheio, saco cheio. Mãe, a verdade mesmo é que eu não sou casada com Juninho. Michael. Mahoney Jackson. É, a verdade é que ela é sapatão, né? Eles é bicha, eu sou piranha e ela é feia. Minha filha... Eu sempre soube que você é gay. Você que nunca quis me contar. Ai, mãe, você é tão maravilhosa. Eu te amo. Você tá feliz? Tô muito feliz. Isso é o que importa. Obrigada, mãe. Eu nunca falo isso pra gente. Eu também tô muito feliz. Ah, minha gerra. Você, cara, me dá um abraço aqui. Posso te chamar de mãe? Pode. Você é tão muito feliz. Nunca. Feliz. Nunca, nunca. Engoliu o choro. Dá uma parada disso. Ela engole sempre. É perigual. Agora, tu falou um negócio bem bonito, hein, mulher. Nossa, tu se mostrou uma mulher do nada, né? Tu falou assim, se tá feliz é o que importa. Parece que você é Paulo Coelho. Não. Porque dá um livro, eu vou escrever um livro, sinceramente. Olha só! Pode baixar o Sionica agora, é um pagode! Eee! Deixa a vida me levar. Que isso? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. A família que eu sou. E agradeço, corpo do peito. Que Deus me deu. Ah, uhu! Graxinha, vaiquinho, vinte. Brito do meu coração, minha família linda. Mas, Titinho, tá muito feliz, tá muito feliz. Porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério? É sério. Que dia, né? Meu amor, eu tô tão feliz, eu tô tão animado, porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo isso, amor, é lindo. Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra! Ela fala mesmo, ela fala na lata. Olha, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Pode. Decidi que eu e o Vilso nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí, nananá, nananá. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha. Vem. Não vou ser noiva contigo, tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, porra, sabe que fica mamãe? Controla a morena. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maiko, pode preparar pra Eriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Vilso mandou. Maravilha. Sertaneja não, eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha, muito brochante. Ela fala mesmo, não tem jeito. Sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que vem? Opa, ninguém atende, ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pabllo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era, quem é o Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pabllo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei, é salsichão. Salsichão, eu adoro. Já tem um, né? Para com isso, amor. Ô, ô, vamos embora. Pabllo, ô, Pabllo, também adoro salsichão. Não, eu te pedi dar um para experimentar. Nada disso, dona Brite, isso aqui é para vender. Inclusive, já vendi metade para a galera do conjunto que vai fazer uma festinha. Vocês estão sabendo disso? Sim, claro. O quê? Que isso, mãe? Você tá se envolvendo com negociações, escudos ilícitas, com esse condomínio de merda? Ela não quer. É isso? Tá bom. Hein? Me tocou. Eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Tá. Se ela não ficar chateada comigo, cada salsichão sai cinco reais, eu faço quatro por vinte para a senhora. Ô, Luizão. Meu Deus. A sorte que eu te enviei, mamãe. Você é uma boa putinha, tá? Porque eu vou pegar você. Engraçada, né, Pabllo? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira, a vida inteira, não, mais nove meses, e eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa para vocês? Não cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Se não, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Já estava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender os salsichão, eu fico com cem espiáceos. E a senhora com sessenta. Sessenta? É bom. Sessenta e espera! Caramba, eu... Tá maluco? Vai tirar uma coisa zarpando fora que não te vira uma outra história. Essa foi boa. Vai, vamos, Balinha. Oiêêêê, oi gatinho, tudo bem? Você acabou de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Michael Marrone Jackson. Vou ler. Olá. Te acho um gato. Te fazia agora. Aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é... Deitadinho na relva. Te esperando, Michael. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido. Eu amo o crush assim. Olha aqui, puta. Essa putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem uns homens aqui, tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Ai, desculpa, pai. Com certeza, depois que inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que alguém tem esse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, tô namorando agora. Cate que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Vamos, bruxa. Olha aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabrô, o que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão onde você é tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. É, eu fui trouxe pra você comer, ó. Amor, querido, o que que eu não vou querer não? Aqui, o Pabro me deu o salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, eu não posso comer salsichão não, Pabro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um pó de salsichão, que eu compus até uma música. Qual? Você tá preparado pra ouvir? É. É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo que eu acho que eu não vou comer tudo, eu vou comer uns quatro, cinco no máximo. Tá? Tá. E espera que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá, então. Não é pra nada não, hein. Vou pegar, não. Vai lá, então. Falou. Parou, parou, parou. Parou. Gente, parou, porra. Ele tá pedindo. Está, tá. Então, a polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão essa semana aqui na região. Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa e ninguém fala porra nenhuma. Aqui na comunidade nós roubamos o essencial. Nós roubamos o quê? É uma comida, é um wi-fi, é um marido. A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado? E nos disseram-nos que o vendedor tava nessa festinha aqui. Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo, pelo amor de Deus, amigo. É uma festa de família, de vizinhança. O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? É uma formação de quadrilha. Pode começar a investigar aí, 02? Isso é paçoca, 02. Isso é paçoca, tá? É paçoca, é pra socar não, porque socar o Moreira já não tá funcionando nada. Você não quer me dar uma dura, não? Porque o meu marido tá brota? Por quê? Foi a senhora por algum acaso que roubou o salsichão? Foi eu que roubou o salsichão? Foi? Não, não foi eu que roubou o salsichão. Não, não fui eu que roubou o salsichão. Meu irmão tem caráter, hein? Não, não foi. Eu achei grosso. Você é grosso. Ah, senhora, olha. Tô apenas fazendo meu trabalho, viu? Que é... Mas tá, com um cacetete desse também, né? Os bandidos... Sofre, né? Não, ele... Olha, ia ser... É refastelar de alegria, com um cacetete desse, se eu tiver. Ô, senhora, por gentileza. Mas a senhora é que reside naquela residência ali, certo? Sim, tá. Meu comprovante de residência é aquela ali. Nós vamos precisar dar uma vasculhada ali. É procedimento padrão. É procedimento padrão você chegar na minha casa, você passar um pé no pano porque ela tem porcelanato, se tu me risca, aquela porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês vão dar... Eu vou mostrar meu conjunto do meu quarto. Ah, ele é bom pra isso. Tá? A gente tem cômoda, a gente tem home sister. Muitas coisas do meu armário, eu vou mostrar pra vocês. O que é que é isso? Viu só, bebeu muito, viu só. Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste do xarica? Levanta, curupira. Ah, pra porra. Festa rolando. Festa rolando. Eu chilei aqui do nada. É, pode prender esse daqui, ó. Por quê? É o meliante que tá portando o salsichão, é ele? Não, portando excesso de feiura. Você é bonita, não. Ô, Putinha, para de rir. Vocês estão com autoridade. Com autoridade aqui. Desculpa. Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade. Ô, minha senhora. Vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí. Então, olha, querido. Se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando. Não pega água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu encheu sim a porra do meu saco, puto velho. Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que é pronunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai. Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Porra! Ai, por favor, por favor! Calou o que a gente mandou. Olha, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pabro tava vendendo aqui na festa. Salsichão é ralo. Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou Pabro. É... Não compro mais nesse fornecedor, não. Não, isso aí é cheio de salmonella, coisa ruim. Tênis de preso, roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Pode trazer ele pra cá, zero dois? Coração. Não, não, meu filho. Que isso, que safado. Não faça que meus filhos são meus bens mais preciosos. Calma aí, o cacete. Que isso? Ele é forte. O que você varou? Meus filhos são meus bens mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Nossa senhora, eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso, seu maior bem. Benzita seu. Não, leva aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, só segura de... Não, não. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Machucou minha mãe. Os rios se estragam muito bem. Calma aí, vocês também são grossos? Calma, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Qual foi? Leva pra você levada, mamãe. Ô, mãe. Leva a chorona pra você levada essa chorona. Calma, mamãe. Respira fundo, você já sabe que eu sempre volto. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. A senhora também é cúmplice? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Vai ajudar, seu puto. Seu putão. Esse deu joelhada. Deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Olha aqui. Mais tempo que eu falei pra meu filho, não. Tá? Não gostei quando você vai bater o Neide também, não. Porque sou eu, sou eu. Porque sou mãe. Tá? Porque ele me deu um monte de presente, tá? Tudo lá de casa que ele... Foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home scene, o... O micrônio, a faixa de fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, ah, vou pegar agora. Já passou cinco anos, já caducou. Tá? Vai com o... Mas a gente senta aqui. É, a televisãozinha, home scene. Que ganha pagar o micrônio. Mamãe, mamãe. Manda beijo pros meninos. Vai com Deus lá. Olha, Deus te proteja. Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Bora, bora, bora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai. Ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba. Isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que melou teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come que a tua coelhaca vive coisada. Tu me respeita, graça. Isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. A chubaca é tua. Minha chubaca é tua? Essa não. Não é a dele. Não. Os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A maçã do amor, a porra, é tua? Não. Então pronto, pô. Ah, ao cacete. Ao cacete. Ai, gente, que tristeza, né? Que pena. Olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Não, acabou com a nossa festa mesmo, que eu não sou boba, eu tenho experiência. O que tu tá falando? Ai, mãe. Já teve confusão demais. Ai, meu coração. Vai que festa. Quando era? Quando era? Mais tantinho aqui, ó. O que é isso? Tá bom? Aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que isso tem a ver com salsichão? O que não importa se é polícia ou se é ladrão? Tem salsichão? Vem pro chubacão. Eu tô com uma enxergia. Eu tô com uma enxergia maravilhosa, amor. Aí tem um quilo e meio de carne, onde é que tu tola tudo isso? Oh. E ele? Pô, né? Isso aqui cabe muito mais, ô. Ô, Graça. Oi, querida. Tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram esses salsichão, tá todo junto. Olha o que eu amo salsichão. Que dó, né? Só me dá a minha vista pra não levar um quebra-queixo. Rapaz, porra, mulher chata, essa Deise. Amor, deixa eu falar um negócio com você. Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada. É bom que você já vai treinando pra quando você ficar grávida de mim. Chegou a me dar um enjoo aqui agora esse papinho de vocês. Ai, gente, eu acho que vou lá pra dentro, vou tirar o meu figurino, o meu look, que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria. Não, 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 não. Pablito, não. Maikinho, Maikinho, vai ficar, porque vai ter quadrilha sim, porque eu e Gracinha vamos ser os noivos. Eu tô animadíssimo! Olá. Oi. Tudo bem? Tudo. Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser eu posso morar na tua casa, que eu achei tão excitante. Como? Aceita ser comida. Aham. É, não. Ai, eu também fiquei envergonhado. Prazer, José Alexandre. Maria da Graça, Sussu Minegal. Olha, faltou a sua saca, hein? Mas tem a fraga. Tem a fraga. Aham, tem a paquita também com os negocinho aqui, e tem a chubacão. Quem quer fão, 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 fão? Quem quer fão, 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 fão? Vão comer aqui na minha chubacão. Diz uma coisa, sua filha, né? Sua cara, linda. Ah, obrigada por me notar. Mas o que é, moça? Tudo bem? É que a Bereza é um karma que persegue a minha família. Estou percebendo. É, no caso dela, ele saiu correndo, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala, pode falar. Eu sou responsável pelo abaixo-assinado pelo fim do baile funk. Ah, não. E, inclusive, a gente está levando as assinaturas na Railda daqui a pouco, né? Presidente da Associação de Moradores. Você também é contra a festa, né? Aham. Ah. Não, eu sou contra. Contra total. Ô, mãe. Ih, que anjinho. Foi só chuchinho, querido. Sim, sim. Mãe, como assim, tu é contra a cena agora e eu mesmo estava falando que era a favor da festa? Calou a boca. Oi. Não, não, foi só fazer uma parte com a minha filha. Ah, que bom que você é contra a festa, porque eu ouvi dizer que tem um monte de gente aqui que é a favor, né? Vamos mandar matar? Manda matar. Não. Não, não precisa. Não precisa. Ai, graças a Deus. Eu preciso só que você... Deu um autógrafo aqui pra mim? Não. É, pra gente poder levar lá na Railda, né? Se você puder assinar também. Assina, mãe. Caiu aqui. Ai, que eu estou sem... Eu estou sem óculos. Óculos? Mas eu tenho aqui óculos. Mas é chigatismo, né? É chigatismo? Quantos? Dois? Tudo mentira! Ela não usa óculos de nada, porque ela não sabe nem ler, nem escrever. Não há vergonha nenhuma nisso, pelo amor de Deus. Você podia ter me dito. Inclusive, vou te dizer uma coisa. que eu sou professor e eu alfabetizo pessoas carentes. Ah, você está um carentinho. Não, eu estou me referindo a pessoas menos favorecidas, por exemplo, classe C e D. Eu sou E, esperando auxílio. Auxílio do governo? De Deus, que do governo eu já desisti. A gente se ri pra caramba de ter um humor tão parecido, né? Pois é, tem alguma coisa aqui, né? Então, que tal a gente marcar o início dessas aulas pra sábado? Tipo, 18 horas? Posso deixar marcado? Pode deixar marcado. Eu gosto. Tá bom. Então tá, a assinatura eu já entrego e a gente conversa mais depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Prazer, tudo bom? Tranquilidade, né? Estamos aí na paz. 18 horas, hein, gente? Que história é essa, Graça? De marcar encontro com esse aí? Que que é isso, Graça? Moreira, não é boa? Vamos trabalhar com maturidade, cara? Nossa relação tá caída, brother. Ó. Não aceito. Você tá querendo dar um tempo. Que tempo? Que tempo, moleque? Tu nem tem idade pra dar tempo. Porque já que o tempo acabou. Ah, por favor. Por amor de Deus. Vai lá, vai lá. Precisa parar assim com o homem também. Esse fato. Eu vou embora. Vai. Eu vou. Mas eu saio daqui com a minha cabeça erguida. Qual? A de cima, né? Que é de baixo. Você me machuca. Tá. Pena que você não me machuca. Vem, vem. É isso que você quer, né, amor? Era o que eu queria. Mas já viu que não vai rolar? Você me machuca sempre, né? Ah, pra porra. Moreira, já discutiu contigo uma vez. Na frente dos vizinhos, eu não quero discutir de novo. Você só faz isso. Moreira, eu não quero mais. Isso era um assunto nosso. Era um assunto nosso. Não era pra eu não vou mais viver nessa relação tóxica. Gente, as pessoas. Que isso, amor? Por favor, chega. Ela espirta. Ai, meu Deus. Eu falei pra aquela... Eu falei, olha aqui, ó, essa poxa. Obrigado. E aí, mãe? Colocou o vizinho no lugar dele? É ruim, Marraia. Pelo contrário. Já tá assim, ó. O homem vem até que dá aula pra era o sábado. Que aula é essa, mãe? Tu nunca nem quis pegar na caneta? Ah, que isso que eu não vi o pilote dele. Ah, pilotão. Ó, mãe. Fazer isso com Moreira, bro. Tu não pode ficar trocando esse... Olha lá. Mãe, que isso? É. Eu tô nova, porra. É, você me ouviu. A única vida que a gente tem pra viver é essa. E pra viver pobre, uma vida já tá de bom tamanho. É verdade. Mas, mãe, sinceramente, eu tô desistindo de você. Sério, cara. Porra, tá pior do que a chapeira em ovo. E esse que você nunca procurou no Moreira, que é mole. Nossa, que... É... Guaxinim. Ai, Sogrinha, mas você tava tão animada. É. Eu estava no passado, por exemplo. Porque mulher grávida não pode trabalhar em fã aqui, não. Que mulher grávida, mãe? Pelo amor de Deus, você tá viajando. Por acaso tu fez outro filho? Eu vou fazer com o professorzinho. Qual vai ser o nome da criança dessa vez? Zói. Zói? Que lindo. É uma homenagem à filha da Sabrina Sato? É uma homenagem a vocês, todos zoiudos. Tira do colinho desse trache. Não guindasse. Não guindasse. Quero ver quem me tira do colinho desse trache. Não guindasse. Que isso, Cunha? Que que é isso? Tá passando mal, menina? Não, garota, que passando mal. Tô aqui treinando meu quadradinho de quatro. Ah, claro. Ai, Cunhada, tu podia me ensinar a dançar. Claro, Cunha. Salto de som lá pra gente dançar. Eu moro. Vem embora, ó. Quadradinho. Vai, vai, vai. Tá louca, tá doida, tá doida, tá doida. É bom, mãe? Pô, caçapunda é fácil, né? E esse mais, Brite? Isso é Cunha. Eu acho que eu cheguei no número 20. Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, não, nem era. Rainha da Passarela. Vamos por acaso dançar. Claro que eu sei, querida. Eu não sei se vocês comentaram que eu fiz... Eu fiz parte da Galatas Popozuda, amor. Sério? Você é fã? É, fã. Então, Santa, que eu vou te contar. Conta, conta, sagrinha. Em dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino Boca e Uva. E aí, quando eu tava correndo uma hora, eu encontrei Valesca. Popozuda? Aham. E aí, a gente se afinizou, tivemos uma relação. E nessa época, eu dava direto o disco de ouro. Mãe! Querida, eu tô falando do disco de ouro do programa do Minical, que eu era aquela moça cantar e falar, seu Gugu, é hora do disco. Ih, a queixou. Oi, menina, vamos dançar. Tudo bom? Eu tava limpando o chão agora. Ah, eu vi que você tava... Eu vi, eu tava loucona. Era o chão, né? Novidades boas. Quais? Quais? A Ilda, presidente da Associação de Moradores, vai lá dar um... O que ele confere pra gente no Baile Funk? Que barato, né? Que barato. A nossa aula. Tá de pé? Aí depende de você. Esse negócio de ficar de pé é mais pro homem. Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa, não, porque eu soube que você é comprometido. Não, na verdade, o que é comprometido é meu dinheiro, né? Com as contas. Eu mesmo tô... Então, sábado, tá de pé. Ah, eu já te falei que depende se você vai... Tá bom. Então, até sábado. Tá até sábado, cara. Meninas, até... Ai, a minha festa vai ser muito linda! Vai ser a barra mais linda do mundo, vai ser seu aniversário. Viu, senhor? Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel, que veio de Mato Grosso passando por Campina Grande pegando um atalho pro Botucatu? Eu mesma, em carne e osso e longo cedo. Jesusio! Mulher de Deus, tava morrendo só da doceira. Dá cá um abraço, viada! Gente, garoto, você não mudou nada! Que pena dela! Desculpa! Desculpa interromper, mas assim... Se conhece da onde? Sprit de Deus! Essa aqui é a Suzy Brasil. Eu trabalhei de faxineiro muito usando a boate que ela fazia. Show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia juntudo. Aqui, aqui, aqui! Trabalhei muito em boate também. Muito boate! Holiday, Bolero, Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice, esse tempo bom, saudade daquele cheiro de... Saudade. Bolera! Muito obrigada, só tenho que te agradecer, porque você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô saudada. Quem viria, hein? Viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada, sofa! Suzy do céu, mas que saudade! Eu amava, viu, gente? Ai, meu Deus! Que gostou? Tu... Tu falou que saudade! Que isso, minha fruta? Tu não tem vergonha no meio da tua cara, não? Tu tá cantando Otamuré no meio da minha casa? Não, peraí, gatinha! Quer dizer, garota... Sei lá o que que é. Tu tá entendendo tudo errado, tá? Eu não tô errado. Brity, desce da van, não viaja! Quem vai descer da van é ele! Pode descer da van, vaza! Ô, Brity, mas e seu aniversário que eu tô preparando pra você, Brity? O que tu vai preparar agora é o Verório pra comemorar a morte do nosso relacionamento, Carti? Que acabou, morreu! Vaza daqui, ó! Ai, licencinha que eu vou ao banheiro. Onde é o banheiro? Vai! Vai no banheiro, aproveita, puxa a descarga e desce junto, ô, chitara dos infernos! Vem, chitara! Vai encender a minha vida! Não fala comigo agora não, Carti, que eu tô nervosa! Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você! Eu fiz só me arrepender... Ai, ó, aqui é a chave do banheiro! Vai, rápido! Vem, vem, vem! O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra, essa vida é injusta demais! A Brity entendeu tudo errado! Ah, gente, tadinho! Certeza que deu merda! Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito, tu é frouxo, hein, velho? Frouxo é a sua rodela! Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá... Quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu... É a coisa da asa, tá? Esse escaba de hoje em dia, é tudo frouxo, fica chorando por mulher! Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém! Claro, quem corre atrás de tu é a polícia! Vai em cana! Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro! Ah, tinha uma cana, era boa... Catuapa que era bom pra tu, sabia que levanta qualquer um, só não levanta a moreira! Opa, pera aí! Eu ouvi! Opa! Eu ouvi! Que bom! Eu ouvi! Que bom, braço! Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa! É! Como você fica fazendo propaganda enganosa aí, é! Não fique não, viu? Isso faz mal pras pessoas! Que isso? Porra! Meu, hein! A Maria cheia de graça, prepara o figo, que lá vem cachaca! E aí, graça? Pelo visto, a filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra! Agora tu vai ver a merda, porra! Ô porra! Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar! Desculpe, mas eu vou chorar! Porra, tu não chuta meu pneu também não, ô porra! É! Oxe, graça! Cadê o Chitãozinho Chororói? Foi chorar! Desculpa, ele foi chorar! Olha aqui, me dá um pouco também! Esse negócio aí, de que... Tô dando uma coisa forte mesmo! Que amor pra você, servidaça! Ah, pra porra! Ah! Ah, mãe! Ah, mãe! Ah, filha, mas é um atrás do outro, hoje tá um coisa... Eu não vou poder dar, filha, meu Deus do céu! Ah, mãe! Eu descobri que isso tava me sacaneando com aquela draga! Vim, ó! A merda aí! Falei? Filha, você é bobeira! Isso daqui é coisa de passado! Ué! Por que você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué! Não é coisa do passado, mãe! Que é que eu escutei ele falando lá no cantinho do sofá combinando um negocinho pra depois! Depois? É... Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, vem! Vamos! Combara! Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar com a draga... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein! Não é! Ela tem mãe... Cadê o cão? Nossa, pai era! Cadê o cão? Ô, mãe, como assim? Tá maruco ou tô aqui? Não, não é você, é o outro! Quem é? Suzy? Tá no banheiro! Eu não quero ninguém... Falei que eu não quero ninguém... Não é coisa nova! Não é pra usar meu chuveirinho, não, pô! Gracinha, meu amor! Oi, perdão! Já vi que o barraco baixou... Vou tomar uma lá... Dá licença... Vai, vai, que teu barraco... Desculpa, tá? Desculpa! Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, seu puto! Eu não vou visita! Gente, que isso? Cruzes! Parece até segurança de shopping! Quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim! É o homem! Claro que você não sabe fazer as coisas! Eu tenho cola com segurança, faz a mesa... Eu já entrei em vários banheiros femininos com segurança em cima de mim! Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direct! Dá licença! Vai falar com ela! Tu deixa de ser cínica, cara, que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros! Sai de que a mamãe fala! Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros! Deixa eu te falar! Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, eu tinha chamado Cheilão e eu advogado! Vai lá! Cheilão não trabalha na vara! Ah, eu trabalho! E olha que nem fiz curso! É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha! Não tô falando contigo, é com essa! Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você! Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem e isso não foi mole! Porque o Santo tava trabalhando e tava tirando hora extra! Aqui, ó, tão tudo deitado ali cansado! Ô, mãe! Pô, para com isso que aí tu me quebra também, cara! Eu tenho meus atributos! Gente, elas são muito engraçadas! Gente, elas são muito engraçadas! Só rindo, eu tô quase murinando aqui! Elas são mesmo! Tá achando o quê? Tá achando o quê? Pronto! Tu tá de deboche, viado? Não, mas que isso? Imagina, graça, que isso? Cara, é só porque vocês estão vendo coisa onde não tem! Eu tenho uma entidade que vê coisa! Do nada! Tá aparecendo! É, eu sou de mesa branca, sobe! Dá licença aqui, mãe! Vai lá! Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada! Cara, de que que eu vi você cochichando, com o vissarinho no cantinho do sofá! Eu vi! Gente, para de pirar, menina! Isso não pode ser verdade! Aí! Como que não pode ser verdade? Não pode ser verdade! Minha própria irmã! Minha própria irmã! Ela tá te chamando de mentirosa puta! Agora... Para com ela! Olha aqui, ó! Mãe, eu não ia te ofender! Olha aqui, ó! A tua irmã não é mentirosa não, hein? A minha filha pode ser tudo, é cão? Mas mentirosa ela não é! Então tu vai brigar com ela não! Que isso? Gente, vida! Eu arranco o seu cabelo todo, hein? Que isso, mãe? Isso é maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe? Que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Eu quero que você ativar! Para! Vai! 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 Nossa! Sua mãe é louca! Quem... Eu sou que você nunca viu isso! Ai, minha amiga, me desculpas, viu? Eu quero te pedir perdão pela grosseria! Nossa! Ih, ó! Então vai se acostumando! Porque isso aí nessa casa é uma coisa! Olha! Que linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu vejo no jardim, eu pensava que era de espaço de corme de avião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! Eu também, Brite! Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz, linda! É, é! É teu dia! O importante é que é teu dia! Tô uma filha! Tô uma filha! Minha filha, papai... Tá muito emocionado! Calma, pai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tá bom, minha filha! Ai, marido! Eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos! Pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brite! E você também! Tiranidite! Afrodite! E... Como é o nome da outra? Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brite! Tem gente corajosa nesse mundo! Vai! Bora começar? E você rápida, hein? Preciso de mercado ainda! E outra? Não, não, não! Vamos, vamos! Tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Subira! Ele é meu namorado! O que é isso? O que é isso? Segura, Brite! Ai, meu Deus! Está passando mal! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo essas merda com a minha filha, agora tá aqui, cão? Ô! Ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho! Um espelho? Pra quê? Pra eu depilar a minha chubaca, porra! Pega o espelho, todo mundo vai pegar a porra de espelho! Não, eu vou pegar! Acaba aí! Britney! Ainda bem que eu te vi! Ai, graças a Deus! Britney, olha aqui, filha! Ai, que mulher maravilhosa! Graças a Deus! Corra, conheça a minha cria, cara! Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Britney, Britney! Oi! A corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro! Mas olha aqui, vocês vão ficar se matando aqui, que eu vou lá fora! Eu vou lá fora depenar uma galinha! Só um chuchinho! Isso, vai! 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 Ela vai ver que com filha minha não brinca! Você não gosta aí! Não pode brincar com filha minha! Só um chuchinho! Só um chuchinho! Esse risolho é contado, tá bom? Que horror não! Que história é essa? Tô com o Vilso, hein? Pergunta pra ele! Não, pergunta... Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra! Da onde tu é, hein, garota? É que eu nunca te vi por aqui! Da onde que tu é? Eu sou a neta da Conceição do Churrasquinho, porque... Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gosta de tomar espetada na carne, né? Que história é essa? Tô com o Vilso! Pode falar! Querida, desculpa! Eu só falo com o Vilso! Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso! Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Maluca! Tu vai ver só, sua putona! Ai, maluca! Tu vai ver só, porra! Mr. Lené, eu mandei te correr, porra! Volta aqui, vai ter casamento! Calma, cara! Calma! E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra! A porra da música que tu não botou na hora certa vai querer na hora de... Porra! Me dei toda pra você! Sabe qual é você? Não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto! Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente! Na moral, anda logo essa aguice no que vai ter um pruxador de tua orelha, palhaço! Ô, Brit, me perdoa, Brit, pelo amor de Deus! Foi só uma puladinha de cerca! Me perdoa, Brit! Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade, ele traiu mesmo! É, ele traiu o meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Ai, amor, assim! Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza, sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejeou, mas agora tu tá fortinho! Tu tá fortinho pra tomar umas porradas, seu cavado! Gente... É isso mesmo! Explica tudo, porra! Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar! Senta aí, todo mundo que eu vou explicar! O negócio é o seguinte, eu e Brit, nós tínhamos brigado, você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga? Eu lembro! É que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu, aí a gente brigamos! Foi! Aí, eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja, beleza! Tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja! De repente, a sacola rasgou e quebrou! Aí, as laranjas desceram o beco, tudo rolando, rolando, rolando! Niki, eu baixei pra pegar uma laranja! Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira! Como é que ela chama? Zumira! Eu não lembro nem o nó dessa mulher! Tu é soço! Eu não aguento, querido! Miki, eu pego uma laranja que eu olhei aqui, que ela olhou aqui, que nós olhou um pro outro, ela foi e me beijou e ela nem beija bem, a língua dela é dura, igual é pau! É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar! Olha, Vilso! Que arrependimento! Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua calça! Nossa! Também não sei! Olha, Vilso, vai embora daqui, vaza! 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 Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza! Sério mesmo! Respeita a minha irmã! É sério? Aham! Não, você errou feio, dá licença! Vaza, rapaz! Vaza, rapaz! Vaza! É sério, tá? Vaza, rapaz! Foi muito feio o que você fez, Vilso! Isso não acerta! Eu fiz a coisa certa! Ô, Brite! Oi! Vem cá, deixa eu te falar um negócio! Fala! Bem-vinda ao clube, cunhadinha! Não é boa! Não piora as coisas, não, brother! Eu não tô falando com você! Eu não tô falando com você! Caraca! Vem cá meu drama, cara! Gente, vamos ficar na boa aqui? Enquanto vocês estão saindo na porrada, eu vou resolver essa situação. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa. Ameneghel. Ameneghel. Bora lá, mãe. Vai lá. Eu vou ficar com a Brite. Ai, meu Deus! Olha aqui, seu caipirinha de bosta, tá? Olha aqui, eu estou puta contigo. Eu quero meu dinheiro todo de volta que eu investi nesse casamento. Eu estar juntando pra fazer uma reforma íntima na minha chubaca. Mas pra que você queria fazer reforma íntima nessa chubaca? Porque só tem duas mulheres da minha idade que ainda é virgem. Eu e Angela Birmark. Olha aqui, sogrinha. Eu vou te pagar tudo. Eu vou te pagar tudo setavo por setaos. Mas antes, eu queria pegar dinheiro, sabe pra quê? Pra fazer uma reforma nesse coração aqui. Que tá todo destruído, tá? Sogrinha. Tá bom. Tá bom. Você parcela pra mim, pelo menos? Eu vou parcelar assim. Eu vou começar a falar a tua cara, depois eu vou te feio, depois eu vou te feio. Olha, viu, Sol? Tu não me faz esfregar essa tua cara nessa piscina de lixão, hein, seu porra? Ai, ai, graça. Fica quieta. Fica quieta tu também, porra, tá? Tá aí, já paguei 35 reais a área dela. Olha aqui, eu vou lá fora. Eu vou lá catar essa mulher. Eu vou lá na piranha, avó. Peraí, peraí. Onde é que você vai, Sol? Eu vou na piranha da piranha. Da avó da piranha, das piranhadas. Vamos lá. Grit, a gente tem que suportar as durezas da vida, sabe? Com dureza tu tá acostumado, né, irmão? Ah, mas desde que a Britinha. Resiliência que a gente soma, sabe? É, né? Isso acontece nas piores famílias, né, Marraia? Pô, para com isso, brother. Fala comigo, meu tudão. Não vou falar, não. Ô, tudão! Não. É um perigo ela sair assim, né? Mas vamos lá, vamos lá curtir a festa. Ah, vamos lá. Tá, mamãe é duro na queda, Marraia. Puxa só, Marraia. Vamos lá. Ainda, vá. Não te quero mais. Não quero mais. Nunca mais. Tá vendo? Marraia. Marraiazão, né? Sinistrão, né? E nem choveu, né? Mas se tu quiser eu posso te deixar molhadinha. Quem tá precisando ficar molhadinha é você, né, Marraia? Que desde que a Sonair aviazou tá numa seca, né? Parou, rapaz. Não. Sonair é... Casada. Qual o teu problema? Qual o teu problema, brother? Tava só fazendo sala pra garota aqui. Sim, sala. É, fazendo sala. Tu quer fazer na sala na cozinha, no quarto que eu te conheço? Nossa, gente. Eu tô achando essa festa muito sem graça. A graça chegou. Você tem mais já, mãe? Isso aí. Eu tô rápida. Carinho aniversariante. Graça, aniversariante é você. Esse bolo é teu. Então, vamos cortar logo. Vamos cortar logo que o pessoal não tá com fome, que não dá sinói. Vamos lá, vamos lá. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, olha aí. Parabéns a você. Quem tá cantando assim? Quem tá cantando parabéns com o espelho na frente, porra? Não tá entendendo nada. Procurei essa, hein? Isso aqui não é espelho, não. Isso aqui é um telefone. Cadê fio, porra? É um telefone sem fio. É. É um telefone que filma e faz foto. É, mano. Que coisa é essa, ô, menino? Que você é menina esquisita. Você, porra, falando de telefone que... Mundo que tu vive, ô, porra. Tu para de beber, hein? Tua cara já tá torta, hein? Vem cá, mais raiva. Vem cá, mais raiva. Vem cá, mais raiva. Maico, eu tô achando a graça muito esquisita, viu? Ela tá, ela tá. Ô, estranho. Tu acha que eu não tô escutando, porra? Tá falando baixinho que eu não tô ouvindo? Tu acha que eu tô ouvindo, porra? Ai... O que é isso? O que foi, bro? Ai... Ai... Meu Deus, mas... Ai, Deus, mas... Ai, Deus, mas... Gente, desculpa. Tá tocando o telefone, bro. Nossa, ele tá tocando direitinho. Olha só, você já está tirando o negócio? Não mexe muito, não, porque eu acho que vai ficar com a tela rachada. No caso, ela já está usando na rachada. Para, barraia, brite. Vai lá, resumindo. É, né? O serviço sujo tá comigo, né? Tá com a sua desagosa. Ah... Que isso? O que é isso? O que é isso aqui, gente? Ué... O que é isso? O que é isso? Esse aí é o Pablo. Ele não pode vir e te mandou aí, ó. Fala com ele aí. Tá aí. Quem é Pablo? É o teu filho. O filho? Meu Deus do céu. É... Eu não tô com saúde física. O que é? Calma aí. Ai, que... Meu Deus do céu. Vai lá, mãe. Atende que o menino tá falando contigo. Ei, mamãe. O negócio falha. Ele sai? Peraí, peraí. O que é isso, gente? Não. Ai, meu Deus do céu. Valeu, valeu. Eu nem tenho um abacaxi com ovo e tomate, eu não entendo. Eu também não. Essa marinha aqui, que amor? Alelu. Oi, querida. E não, não se preocupa que eu vou pagar essa conta hoje mesmo. Sim. Não, eu não vou esquecer. Tá bom. Obrigada pela lembrança. Um beijo, querida. Tchau. Gente, a mamãe precisa acordar e ir logo, viu? Porque ela não pode deixar de pagar essa conta, senão eles vão cortar minha luz. Eu acho difícil ela acordar. Ela não lembra nem que tem filho. Imagina quando descobrir que tem um time de futebol. Vai ficar boladaça. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, gente. O que será que aconteceu, hein? Não, gente. Eu fico aqui pensando que pode ter sido o seguinte. Ela estava vestida com roupa dos anos 70. Não é? Ela estava. O raio bateu na cabeça dela. Isso pode ter dado um efeito na mente dela e ela ficou presa nos anos 70. Gente, vai todo sentido isso que o Marco tá falando. Eu vi numa série. Eu acho que é por isso que o cara não reconheceu. Ela não sabe o que é o aparelho do celular. Já pode. Mas agora o que a gente vamos fazer? Calma, calma, calma. Eu acho que eu tenho a solução pra esse problema, hein? O que seria? Eu acho que a gente tem que continuar deixando sua mãe achar que ela tá na década de 70. Porque assim a gente não disparafusa mais a cabeça dela, entendeu? Não dá o problema. Vamos entrar na década de 70 também. Acordou? Gente, ela acordou. Galera, a gente tem que tapar todos os eletrodomésticos. Ela não pode saber que é 2022. A gente tem que manter ano 70. Me dá aquele celular. Escolta o celular aqui. A televisão. Pera, 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 pera. Ai, misericórdia. Ai, que perda. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora, bora. Eu pedi a minha tamanquinha. Vem, Brito, vem. Pega, esconda o celular. Já, já, já. Tá escondido, escondido. Escondido, escondido. Não, tá, tá. Nossa, a gente já tá muito louco, viu? Não, não, parece que eu tava falando com um menino num aparelho. Olha que louca que eu tava. Eu tava falando num aparelho de vídeo com o tal de Pabro. Aliás, quem são vocês? Nós somos seus amigos. Amigos? Nós ficamos aqui depois da festa pra te ajudar, pra te fazer companhia. A gente dormiu aqui. A gente dormiu aí. Deve ter bebido muito, né? Não. Mas vocês não me é estranho, viu? Não. Vocês é bem estranho. Tu é sapatão, né? Sou. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Legal, bom. Que maneiro. Legal. Eu transei com você? Não, se queria, mas eu... Deu um tweet carpado pra trás. Ai, graças a Deus. Tanto medo de transar com o geninho da Xirra. Eu vou te parar. Eu vou dar uma olhada pra ver se está com o jornal aqui na porta. Eu sempre leio o jornal pela manhã. O jornal. O jornal. Ela tá muito doida. É. Olha que louco. Não tem jornal. Gente. Que louco. Agora como que eu vou saber das notícias? Lê no Gugu. O Gugu. O Gugu. O Gugu é o nosso vizinho aqui que sabe de tudo. Fofoqueiro. Ele sabe de todas as notícias. Eu não sei quem segura. Eu vou ver. Liga a TV aí, por favor. Não. Por que, gente? Não. Hoje é o último episódio do capítulo do Selva de Perda. Credo. Tá bom. Então vamos urinar, viu? Vai fazer um xizinho. Vai fazer um xizinho. Nossa, apertada. Se segura, viu? Vem aqui um bocado. É, gente. Meu telefone tá tocando. Falar com vocês, viu? Ela é Riponga Raiz. Ela é a nova Viih Tube dos anos 70. É a nova Viih Tube dos anos 70. Que coisa louca. Halelu. Eu já disse que eu vou pagar essa conta. Que inferno. Que fica numa ligação. Liga, liga, liga. Ai, sagrinha. Meu Deus. Desculpa, querida. Tá subindo. Vem. Vem na paz. Suba o morro devagar, viu? Um beijo. Tchau. Gente, a minha sogra tá chegando e a mãe ainda não pagou minha conta de luz, gente. Que situação. Ai, Marco. Cátia, também que tu não pagará com essa conta. Brite, porque eu deixei o dinheiro na conta da mãe pra ela fazer esse favor pra mim. Eu não posso pagar duas vezes. Meu Deus. E eu não tenho as senhas dela, né? E a mãe também não vai lembrar com essa cabeça dela. Aí, ó. Não tô canainha. Ai, gente. Eu tenho a dinâmica, mas eu não tô... Eu atendo. Eu atendo. Atende lá, querida. Ai, eu atendo. Oi, tudo bom? Oi, senhora. Eu vim efetuar o corte da luz aí por falta de pagamento. Eu não paguei, não? Não, senhora. É... Se você quiser eu posso apagar a luz agora e eu pago de uma outra maneira. A senhora tá louca? Não, tô louca, não. O problema é... Eu gosto de pagar, fazer as coisas com a luz apagada, porque eu gosto de apagar tudo à vista. Quer ver a onça pintada? Senhora, pelo amor de Deus, eu tô no meio do meu horário de trabalho. Ah, tá no meio do meu horário de trabalho? Ah, mas não tem uma pauzinha pro lanche, não? Pra botar uma coisa pra dentro, depois eu botar pra fora, botar pra dentro, botar pra fora, botar pra dentro... Senhora, olha só. Chega de papo. Se a senhora não pagar, eu vou ter que cortar a luz. Aí eu vou te pedir um pouquinho de consciência na tua própria cabeça, que tá sendo uma cabeça bem dura, né? Como é que eu vou num banco a essa hora se o horário bancário já não está funcionando, hã? Faz um pix. Eu fiz um pips agora. Gente, o que que tá acontecendo? Desculpa interferir. Moço, colir... Nossa! Não, tem que ver. Desculpa interferir. Sim, é sobre a conta. Não tem como eu prolongar um pouco o prazo? É que o prazo é muito curto pro volume muito grande da conta. É, eu achei até o volume bem curto, tá? Não queria te falar. Falei, pronto. Estou bem mais leve. Isso, agora ela tá leve. Eu vou levar ela pra dentro, tá bom? Você me desculpa. Querida... Querida... Desculpa. Não, sério mesmo. A gente tá com um problemão pra resolver hoje. Problemão pra resolver, tá? Não, sério mesmo. Não, sério mesmo. Não vai pra porra. Obrigada. Desculpa. Na moral, tentei dar mó moral pra ele. Meu Deus, o que que é esse troço aqui? Olha, esse é meu celular. Eu vou falar. Esse é meu celular e troço é a minha sogra que não para de me ligar. Uma chata. Vou recusar. Na moral... Pronto. Acabou. Você sofreu um trauma, um raio caiu na sua cabeça. Foi isso. Isto aqui é um celular. Nós somos em 2022 e nós somos seus filhos. Pronto, falei. É isso aí, manda uma raio. Tá colocado. Acabou? Meu mundo caiu. Fala, vai lá, vai lá. Vai esmaiar. Fala, vai lá, vai lá. Mãe, meu Deus. Levanta. Vai, a culpa vai ser minha, embora. E ela tá sem pulso. Fala, fala. Fala, fala. Calma. Mãe, olha aí. Eu! Porra! Aê! Por favor, por favor. Graças a Deus. Meu Deus! Precisa achar assim rápido. Eu tive uma ideia. Vamos levar a Dona Graça lá pro funicular. Porque foi lá que ela tomou raio na cabeça. Então, na hora que ela escutar o trovão, ela vai voltar de novo aos anos de 2022. Gente... Porque o son vai entrar no cérebro dela e vai fazer a conexão com os neurônios da década de setembro. Não faz sentido, mas faz sentido. Tá, tá. Mas pera aí. Moção, eu tô preocupada com uma coisa. Um outro trauma na vida dela, será que não vai trazer sequelas? Cara, isso é muito relativo, Brit, porque você é cheia de sequela e não sofreu trauma. É verdade. Bora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa que ele não vai dar mais ver agora, tá. Meu Deus do céu. Se vocês quiserem, eu posso levar o corpo dela. Me ajuda. Deixa eu passar. Deixa eu passar.